É impressionante a quantidade de pessoas que chega no meu canal até os dias de hoje querendo saber mais sobre a vida e sobre o Ministério da Denise Serqueira. A minha mãe realmente, depois de 25 anos da sua partida, ainda continua abençoando muitas pessoas e tem muita gente que me procura diariamente para enviar uma mensagem dizendo como a sua mãe me abençoou, encontrei você, não imaginava onde você estava. É impressionante porque eu já tenho uma carreira de mais de 15 anos na música e as pessoas chegam no meu canal ainda sem saber fazer a conexão de uma coisa com a outra. Um dos temas mais pesquisados no meu canal até hoje, por incrível que pareça, é por onde andam os filhos da Denise Serqueira. Ao longo do tempo eu tenho criado vídeos falando sobre a vida dela, sobre a trajetória dela, sobre como foi a minha passagem por tudo isso. Tem um testemunho meu que está aqui no meu canal que viralizou aí, tem ido para todos os grupos de WhatsApp e as pessoas falam comigo diariamente sobre esse vídeo. Então, hoje eu quero contar para você como andam os filhos da Denise Serqueira. Mas antes, não posso deixar de pedir para você fazer a sua inscrição no meu canal, você curtir e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, porque isso ajuda o meu canal e ajuda a gente a continuar divulgando a carreira da Denise Serqueira, as canções dela e as minhas canções também que eu vou falar um pouco hoje para vocês. Eu já contei várias vezes, vários detalhes sobre como foi a minha passagem por esse momento de perdas na minha vida, onde eu e meu irmão tivemos que superar desafios terríveis, que foi a morte do meu pai em 1998 e um ano depois a gente perdeu a minha mãe num acidente de carro lá em Parnaíba e foi muito difícil. Eu já contei isso várias vezes para vocês. Logo depois que a minha mãe se foi, eu caí em depressão e eu conto como foi que eu me acheguei a Deus, que eu tive um encontro com Deus, eu era um filho um pouco rebelde. Eu não gostava de acompanhar a minha mãe na carreira, na música. A minha mãe viajava bastante, tinha uma agenda muito sobrecarregada e depois de um tempo a gente quase não conseguia interagir, se ver, era tudo mais com o meu pai e quando o meu pai se foi, a perda a gente sentiu demais, foi uma tragédia muito difícil para a gente superar e até hoje meu pai faz muita falta. O Davi, meu pai se chamava Davi, me chamo David, meu pai era Davi e meu pai era um cara muito especial, brincalhão, divertido e era um cara muito temente a Deus. É um cara que ganhou dezenas de pessoas para Jesus no nosso bairro. Até hoje onde a gente morava lá no Grande Rio, meu pai era cabeleireiro, cortava cabelo da rapaziada e ele contava histórias da vida dele e acabava depois pregando o Evangelho e ganhou muita gente para Jesus. Eu tenho meu pai assim como um grande exemplo para mim, uma grande referência para mim na minha vida, para eu ter me tornado o homem que eu me tornei hoje. Quanto a minha mãe, no final da vida dela, nós nos reaproximamos, a gente teve uma reconciliação, minha mãe estava muito ausente naquela altura do campeonato e ela decidiu fazer um caminho de volta e quando ela começou esse caminho foi quando ela partiu. É interessante que o tempo passa e eu continuo sentindo saudade da minha mãe e do meu pai, parece que eles estavam, parece que eles estão aqui até hoje, eu penso neles todos os dias. E é interessante porque eu hoje tenho, vou fazer 42 anos de idade, embora ninguém me dê essa idade aí, gente, ó. E eu já sou mais velho que a minha mãe, minha mãe se foi com 39 anos, meu pai tinha 42, então ainda vou chegar na mesma idade do meu pai. Até os dias de hoje eu penso muito neles e eles fazem muita falta para mim e para o meu irmão. Para te contar um pouco sobre a minha trajetória, quando minha mãe se foi, a minha avó veio ficar com a gente, minha avó Isa, minha tia Cristina, a irmã da minha mãe e a mãe da minha mãe, vieram morar comigo com o meu irmão na nossa casa e nos ajudaram muito. O meu tio, o Denis, o irmão da Denise, também nos ajudou muito. E a gente contou com a ajuda de alguns familiares que estiveram presentes naquele momento muito difícil, né? Então sou muito grato à vida da minha avó e à vida da minha tia Cristina, que cuidaram da gente como filhos mesmo de verdade, né? Minha avó sempre me incentivou muito a estudar. Então, naquela época eu lembro que a situação ficou muito difícil financeiramente e a gente tinha mal para pagar as contas porque as coisas da minha mãe ficaram retidas nas gravadoras, nos direitos autorais, por causa de inventário. E a gente não tinha condições na época de pagar advogado, sabe? Então foi uma coisa muito embolada naquela época. A gente não tinha como lidar com aquilo de forma emocional. E aí eu lembro que minha avó propôs alguns desafios e a gente começou ali a correr atrás dos nossos sonhos na época. Meu irmão fez um curso de pré-vestibular, o Daniel. O Daniel hoje tem 37 anos e tem dois filhos também. O Daniel fez pré-vestibular e passou para a faculdade de física, se tornou depois um professor licenciado de física. E eu comecei, na época, a minha faculdade de comunicação social, que era o que eu estava. Eu comecei a dar meus passos ali na igreja Batista Nova Filadélfia, que meus pais frequentavam. Meus passos de fé. E ali naquela igreja eu desempenhei durante algum tempo um ministério de louvor. Comecei a querer cantar, a dar alguns passos ali na música, incentivado por um grande amigo meu. David, sua mãe, deixou uma semente, deixou um legado na tua vida, porque você não tenta continuar. E eu, de forma despretensiosa e tímida, era um garoto tímido ali na igreja. E as pessoas me deram oportunidade, queriam saber o que vinha dali. Naquela época não vinha nada mais do que um garoto tímido que tentava ali, de alguma forma, criar uma identidade musical. Um ano depois da morte da minha mãe, eu cheguei no Ministério Apacentar de Nova Iguaçu. Numa igreja enorme, referência lá de Nova Iguaçu. Chegando lá foi quando eu conheci, consegui me envolver e me atrair de verdade pela música, pelo Ministério de Louvor. Porque lá tinha instrumentos incríveis, o pastor investia muito na música, era uma igreja muito musical, repleta de jovens. E eu me envolvi muito com aquilo ali. E foi uma coisa especial pra mim, porque a fé tava preenchendo aquele vazio da falta dos meus pais. E me dava ali um incentivo a continuar vivendo. E logo comecei a fazer parte do grupo de louvor da igreja, que logo mais tarde veio a ser o Toque no Altar. E foi ali que tudo começou na minha carreira musical. Ali foi quando eu dei meus primeiros passos na música, na composição, quando eu conheci o Luiz Arcanjo. Que na época era um cara desconhecido, chegando ali na igreja e ficamos muito amigos. O Davi Sasser, que também é um grande amigo meu na época, era o líder do backing vocal. E começou a me ajudar, a me treinar no backing vocal. E eu tinha que andar no meio daquela galera que era altíssimo nível musical. E ali, olhando e observando essa galera, eles me deixaram fazer parte daquele ciclo de amizades ali. Pude aprender muita coisa, principalmente na área da composição. Mas acima de tudo, naquela época a gente viveu uma coisa especial. Que não era só técnica, não era só vontade de compor, de fazer música. Naquela época a gente vivia um propósito, uma vontade de buscar Deus. A gente foi influenciado por uma galera, David Killam, os congressos de adoração que aconteciam no Ministério Apacentar. A Casa de Davi. E aquela galera influenciou demais a minha vida, a vida de todo mundo ali. Tudo que aconteceu no Ministério Apacentar, que depois veio a ser Ministério Tóquio no Altar, começou naquela situação profética. Onde a gente buscava, onde a gente ia orar seis horas da manhã. E muitas canções começaram a brotar como consequência daquela busca. Uma coisa que eu sempre falo muito nas minhas palestras, nos eventos onde eu vou, que a gente pode ter técnica, a gente pode saber escrever bem, a gente pode entender bem de música. Mas nada supera quando você está impregnado e vivendo aquele ambiente das coisas de Deus ali. E quando eu vivi aquele momento ali na igreja, naquela época, aquilo, por resultado, fizeram brotar canções que abençoaram a nação e abençoam até os dias de hoje. E depois daquilo ali, eu aprendi o caminho e eu nunca mais me esqueci de onde eu tenho que ir quando eu preciso trazer algo novo para a minha vida. Fiquei no Ministério Apacentar até 2007. Gravei com eles o primeiro DVD lá no Olímpia, em São Paulo. Onde eu cantei duas canções ali, que foi Faz Chover, que é uma versão que eu faço parte. E Não Tem Outro Bem, que é uma canção que eu escrevi com Davi e Luiz. Além dessas duas canções, eu também escrevi Sacia-me e escrevi outras canções também que foram gravadas naquele disco. Fiz parte do Restituição e teve um momento do Ministério Toque no Altar, onde a gente se dividia como banda e cada um ia para um lugar. E eu fiz muitos eventos. E foi ali que eu comecei, na verdade, a minha identidade de ministro, de cantor, de adorador e de pregador também. Viajei por muitos lugares do Brasil, pregando e cantando com eles, porque a banda se dividia. Então tinha que ter três ministros de louvor, dois ministros de louvor diferentes. Até que chegou uma época que o Ministério ficou muito famoso e eu tomei uma decisão de ficar na rede de jovens do Ministério Apacentar. Tem aquelas políticas de igreja, um monte de coisa que eu não vou entrar em detalhe aqui, que aconteceu muita coisa naquela época e não convém falar sobre isso agora. Logo depois, eu comecei a me envolver e gravei meu primeiro disco, que foi o Cume do Monte, que era um álbum rock e tocou em muitas rádios. Muita gente conhece Cume do Monte e tem muita música boa que as pessoas falam até hoje disso. Depois, em 2009, eu gravei o Me Encontra Outra Vez, que foi um disco também especial demais, com canções que as pessoas falam muito. E viajei muito cantando e pregando com esse disco, com esse álbum, que foi especial. Em 2012, gravei do outro lado e fui gravando disco após disco. Morei um tempo nos Estados Unidos, foi quando lancei o disco Eis o Rei, que era um CD que tinha a canção Venha ao Teu Reino. Na verdade, essa canção eu fiz em 2014 para 2015 e eu ia gravar essa música no meu CD, só que no meu coração, eu ainda estava no início das produções e o Davi Sácia já estava finalizando. E foi quando a gente conversou e ele falou, cara, eu mostrei essa música para ele e ele ficou apaixonado. Ele falou, cara, deixa eu gravar essa música, se você me permitir. E eu falei, cara, era o momento. O Davi é a voz, até hoje para mim, considera o Davi como uma das maiores vozes do Brasil. E aquela música foi um estrondo na nação em 2015, 2016. Venha o Teu Reino se tornou uma grande canção, até hoje cantada nas igrejas. E fora isso, já fiz canção com o Davi Fernandes, Cultura do Céu, Théo Rúbia, Marquinhos Gomes, muita gente boa que está por aí até hoje louvando e adorando a Deus. A minha vida como cantor cristão teve muitas reviravoltas, eu lancei muitas canções, lancei singles diferentes. E, gente, está tudo aí nas plataformas digitais, está aqui no meu canal. Para você conhecer meu trabalho, basta você explorar um pouquinho aí, e aí você vai saber e vai ouvir muitas canções minhas que as pessoas gostam bastante. Bom, então é isso, eu vou ficando por aqui. Quero deixar uma mensagem para você, de confiança, dizer para você que ainda que você esteja passando por momentos muito difíceis, toda tempestade tem um dia para começar e um dia para terminar. A minha história é uma história de muita superação. Eu passei por muitas coisas difíceis, mas por muitos momentos bons. Deus restaurou a minha vida, tem cuidado de mim, eu tenho uma vida abençoada por Deus em vários aspectos. Eu só tenho vitórias para contar, apesar de ter passado momentos difíceis. Eu tenho a certeza que um dia eu encontraria meus pais, nós todos estaremos juntos lá na eternidade, louvando, adorando a Deus e vivendo o que a gente nunca viveu. Então, persevere no teu coração, porque Deus realmente, Deus sempre tem o melhor para você. Deus sempre está cuidando de você, por mais que você não veja.